Oi gente, voltei. Tive um probleminha, tá? Uma parte 2, né? Terminando o vídeo. O celular deu um problema. Aqui, ó. Aí eu fiz, ó. O coração dele. Ficou bonitinho. Também, gente, tem essa ideia aqui, ó. Também, que eu vou pôr na árvore de Natal. Olha aqui. Que bonitinho. Eu já tô até encapando. O rolinho. Cola quente. Tô usando a cola quente aqui, que ela cola mais rápido. Então, encapa o rolinho. Tá vendo? Encapa o rolinho e o molde, e cola o molde do Papai Noelzinho. E põe uma alcinha, tá vendo? Como que fica bonitinho. É outra ideia também, que eu tenho. Depois eu vou trazer mais ideias. É secado assim, de colar. Vou dar uma pausa pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, gente, aqui, ó. Pronto. Montei tudo. Bonitinho. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal. Então, um abração pra todos. Fique com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!